ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. A área de invasão é desocupada no Curaquequare, famílias sem barracos derrubados. Morre mulher que teve pernas e quadril esmagados em acidente de trânsito em abril no Coroado. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos aponta falha mecânica na queda do helicóptero em Atalaia do Norte. Corpo de um homem é encontrado embaixo da ponte Rio Negro. Jacaré de 4 metros tenta atacar um cachorro e é capturado por moradores no Careiro da Várzea. E ainda cheia do Rio Negro, muda a rotina dos moradores de Cacau-Pireira e fábricas de tijolos amargam prejuízos. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está lá. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. As regiões do Puraquequare e Colônia Antônio Aleixo passaram a ser alvos de invasores nos últimos meses. Hoje, mais um terreno foi desocupado. Todos os barracos foram derrubados. Os moradores dizem que os policiais anunciaram a reintegração de forma violenta. Esta senhora acusa a polícia militar de ter rasgado o documento de identidade dela. Quebraram a casa, jogaram tudo a metade do meu bagulho fora, que eu não colhi tudo. Michel chegou à comunidade há três semanas e diz ter sido detido e agredido pelos policiais. Aí aprontou para mim para outro rapaz e falou assim, ei, vai embora com vocês, vai embora seu banho de vagabundo. Eu botei o braço aqui e ele ficou, o que que tu tá me olhando aí? Eu falei, vai te embora seu vagabundo. Eu peguei e fui, aí quando eu voltei, você me respeita que eu sou vagabundo, que eu sou pai de família. Segundo os moradores, a área tem mais de 60 mil metros quadrados e aproximadamente 300 famílias já estão aqui há quase três meses. Eu tenho sete anos morando aqui na vila do Puraco Equara, então já que todo mundo estava aqui, eu me meti também aqui para pegar um pedaço de terra para os meus filhos. O ramal do pescador fica no Puraco Equara e está assim, desmatado e com focos de queimadas. Um espaço que antes era uma área florestal. Este pedreiro diz que veio para cá por causa do aluguel. A gente não quer que o governo dê nada para nós não e nem prefeito, tá entendendo? O que nós queremos só é que ele libera as nossas terras, que isso aqui tudo é nosso. Eles contam que esta é a terceira vez que são mandados embora da área e que ninguém comprova que o terreno seja particular. Por isso, vão continuar no local. Morreu na manhã de hoje na UTI do Hospital João Lúcio Débora Freitas. Ela estava internada havia 40 dias. Ela foi vítima de um acidente de trânsito no Coroado, na Zona Leste de Manaus, em abril deste ano. Débora teve a perna e o quadril esmagados, depois que o motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e bateu em quatro carros que estavam parados no sinal. Segundo o boletim médico, ela não resistiu às diversas fraturas e aos ferimentos. A queda do helicóptero em Atalaia do Norte pode ter sido causada por problemas mecânicos. Quem traz mais informações é o repórter Fred Rocha. Olá, Fred! O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos divulgou que duas peças estavam desconectadas do helicóptero que caiu na sexta-feira, à noite da semana passada, entre os municípios de Atalaia do Norte e Tabatinga. O CENIPA não divulgou que peças eram essas, mas até o momento essa informação surge como a principal causa para o acidente. O helicóptero modelo AS-355N saiu de Atalaia do Norte com cinco pessoas a bordo, duas pacientes indígenas, uma enfermeira, uma acompanhante e o piloto com destino a uma unidade de pronto atendimento em Tabatinga. No acidente, não houve sobreviventes. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred! E 200 mil pessoas são esperadas para a festa do Cupuaçu, que começa hoje em Presidente Figueiredo, como mostra o correspondente Luiz Moraes. Mais de 70 cachoeiras e corredeiras, paisagens de encher os olhos, hospedagens confortáveis e mais de 90 horas de festa regada, música sertaneja e pagode. São atrativos irresistíveis em Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus por estrada. Sempre digo que a gente não faz a festa pela festa. Isso para a gente é uma atividade econômica, é um evento que nós fazemos, para que o município tenha um momento de atividade econômica, gere uma quantidade de movimento, para gerar emprego e renda. A população espera por isso, é tradicional. O comando da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas promete colocar todos os agentes para fiscalizar o tráfego de carros na rodovia 174. Fazendo o policiamento de mobilidade, ali o policiamento ostensivo e também a montagem de fiscalizações estáticas. Dos cinco grandes eventos do município, a festa do Cupuaçu é o mais importante para os moradores. O cultivo do fruto, o processamento e a venda geram renda e emprego para mais de duas mil pessoas só em Figueiredo. O agricultor Osnir Soares exibe frutos das plantas que começaram a produzir com apenas um ano e meio após o plantio. Vocês podem verificar que não existe vassoura de bruxa aqui. Esse daqui, por exemplo, tem dois anos e já está produzindo. Apesar de não ser o maior produtor de Cupuaçu do Amazonas, o presidente Figueiredo colheu este ano 1.100 toneladas do produto. No estado, a safra deve atingir 14 mil toneladas. Eu acho que a gente teve uma cresça aí de uns 15% a 16% a mais do que a produção no ano passado. Mesmo porque aquelas variedades que a gente distribuiu em 2012, resistente à vassoura de bruxa, já entraram em produção. Isso contribuiu para que a gente tivesse uma produtividade maior. O Cupuaçu é muito usado pelas mulheres doceiras da cidade. O investimento para esta festa do Cupuaçu foi de 1 milhão e 100 mil reais. Os organizadores esperam um público de aproximadamente 200 mil pessoas durante os quatro dias de festa. E um faturamento de 6 milhões de reais. A festa vai ter duas atrações nacionais. Léo Magalhães e Sorriso Maroto. A seguir, vendas de fogos de artifícios aumentam com as festas juninas. E ainda, times treinam para as semifinais do campeonato amazonense no fim de semana. Já, já. Tchau. 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 Tchau.